Olá você aí! A equipe da Unupost propõe tecnologia para gerir apiários. Composta por um professor e três alunos dos cursos de Agronomia e Sistemas da Informação, a equipe participou do AgroStartup 2022 com a proposta de uma solução de baixo custo para gerir e monitorar apiários, que os classificou para a segunda fase da competição, que acontecerá ainda este mês, em Goiânia. Além disso, a equipe receberá consultoria e apoio para a implementação do projeto. Parabéns pela conquista! Prorrogado o prazo das inscrições para o vestibular UEG 2022-2. Se você ainda não se inscreveu, aproveite até o dia 21 de junho para realizar a inscrição no vestibular do segundo semestre de 2022. As provas serão realizadas em 7 de agosto, presencialmente, respeitando todos os protocolos de biossegurança para evitar a contaminação pelo coronavírus. E o resultado final será divulgado em 12 de setembro. Atividades da UEG reúnem mais de 5 mil pessoas no 23º FICA. De 24 de maio a 5 de junho, aconteceu o 23º Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, que nesta edição trouxe o tema Meio Ambiente e Saúde – Onde Estamos e Para Onde Vamos? com o objetivo de abrir reflexões sobre os caminhos da humanidade no pós-pandemia. A universidade foi parceira do evento e, durante 13 dias, além de mostras de cinema, apresentou uma vasta programação cultural na cidade de Goiás, incluindo a 11ª edição da Semana de Cinema e Audiovisual da UEG e o 1º Encontro das Escolas de Cinema do Brasil Central. Para mais informações, acesse www.ueg.br. Esse foi o Minuto UEG. O Minuto UEG Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos à live de lançamento do livro do professor Adelino Machado, Formação Parcelada de Professores da Colônia à Primeira Década do Século XXI. Para comemorar e lançar este livro, nós teremos hoje uma mesa redonda e teremos um diálogo muito profícuo com professores e professoras da OEG. Então, sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de chamar para iniciarmos o professor Adelino Soares Santos Machado. Ele que é a estrela da noite. Professor Adelino, seja bem-vindo. Adelino Machado é mestre em educação pela UNB, especialista em docência do ensino superior pela Universidade Cândido Mendes e pedagogo pela Universidade Estadual do Pacantins. É professor efetivo da Universidade Estadual de Goiás, Campos Belos, onde atuou como coordenador de TCC e estágio. Vice-diretor, diretor, coordenador de curso da especialização e da área do PIBID. Professor nas escolas municipais Joana Miranda, Niedia Machado, vereador Osaldo Alves, antiga escola estadual Barreirão e no colégio estadual, polivalente, professor Antuza. Foi secretário municipal de educação, coordenador do plano de ações articuladas e presidente fundador do Conselho Municipal de Educação. Supervisor no curso normal superior telepresencial UNITINS Educom, professor na implantação da Universidade Federal do Tocantins e professor colaborador no primeiro curso de especialização do Instituto Federal Goiano local. Autor dos livros Suspiros Poéticos do Nordeste Goiano e Dilema de um Coração de Mãe. Organizador de Olhando Além da Gente e um dos organizadores de Mosaico, Vozes do Sertão Poético. Primeiro secretário da Associação Quilombola Comunidade Brejão e membro efetivo, cadeira número 25 da Academia de Letras e Arte do Nordeste Goiano. Este é o nosso querido professor Adelino Machado. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco nesta noite, lançando mais uma obra, mais um herdeiro. Muito obrigado, Rebeca, muito obrigado a todos os colegas professores que vão compor esta nossa roda de conversa, celebrando aí o nascimento de uma obra científica, de um trabalho de pesquisa sobre a formação de professores em nosso país. Eu quero agradecer a equipe do EGTV, quero agradecer a todos os colegas que participaram, que participam da composição da obra e que estarão conversando conosco nesta roda de conversa para trazer um diálogo enriquecedor e incentivador da leitura do estudo desta obra. Eu quero inicialmente dizer que esta obra trata da profissão das profissões. Nós estamos trazendo nela um grito pela formação de professores. A formação de professores que, neste país ou em qualquer outro país que se desenvolve, ela precede a toda a formação das pessoas. Os professores já... É um jargão dizer que os professores são a base, mas esta base nem sempre é tratada como base. Então, este é o recado principal do livro. E este livro será, por esses participantes, por esses atores aqui presentes, discutido de uma forma resumida, mas será trazido na sua essência para o conhecimento das pessoas que nos acompanham. Então, eu quero desejar a todos uma boa roda de conversa, desejar as boas-vindas a todas as pessoas que entrarem para nos assistir, para estar conosco, para deixar suas impressões, deixar suas questões, e com um grande abraço eu deixo aberta esta roda de conversa neste canal da Universidade Estadual de Goiás. Muito obrigada, professor Adelino. Então, vamos iniciar a nossa roda de conversa. Para tanto, gostaria de convidar o professor Manuel Soares de Aragão para compor. Seja muito bem-vindo, professor Manuel. É um prazer tê-lo conosco. Gostaria de convidar também o professor Idonizete Alves Pereira. Seja bem-vindo, professor Idonizete. Obrigada por estar presente. Gostaria de convidar a professora Luciana Nogueira da Silva, a mulher aí representando nesta mesa tão importante. chamo também o professor Marco, Marco, Marconi Moura, de Lima, Burum. Bem-vindo, Marconi. Ronivaldo Rego Oliveira. Seja bem-vindo, professor Ronivaldo. E o professor Luiz Marles Gonçalves para completar a nossa mesa. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vinda. Luciana, declaro aberta esta mesa redonda sobre o tema Formação Parcelada da Colônia à Primeira Década do Século XXI. Então, para iniciarmos, só para eu explicar a dinâmica, farei uma pergunta para os senhores e vocês terão tempo para respondê-la. e aí, em seguida, eu faço outra pergunta para o outro membro da banca. Tudo bem? Caso vocês tenham alguma dúvida, é só levantar a mão, ligar o áudio, que estamos aqui à disposição. Então, vamos começar. Professor Manoel, você, o senhor, que é pioneiro da formação de professores, tanto no curso de pedagogia quanto de letras na UIG Campos Belos, também foi professor durante muitos anos na educação básica na região do Tocantins e aqui do Goiás. Então, tendo em vista essas experiências, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre essa palavra parcelada. Em que sentido nós podemos pensar no contexto da formação de professores sendo fragmentada, sendo parcelada, sendo quebrada, digamos assim, pensando justamente nesse adjetivo, parcelada. Boa noite, Rebeca. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade, apesar de estar no escuro, mais trazendo algumas informações sobre a questão colocada para mim. Bom, você, inclusive, começou a delinear um pouco já da resposta. Nós sabemos que a partir da nossa última LDBEM, a Lei de Diretriz e Base da Educação, de 1996, vários cursos foram, no Brasil inteiro, autorizados para que fossem, para que nós formássemos os professores de forma, de modo bem mais rápido, mais aligerado. Daí, algumas universidades, talvez, no caso da nossa, infelizmente, não tenha pensado exatamente na palavra ideal para o nome do curso de pedagogia. E aí, colocaram, com todo respeito, a universidade, onde trabalho e tudo, mas colocaram a palavra parcelada. Então, eu trago, Rebeca, dois sentidos. O primeiro sentido é exatamente por conta dessa fragmentação. O primeiro sentido literal da parcelada acabou se encaixando nesse modelo de formação parcelada. Inclusive, ele é parcelado, inclusive, no tempo. Ele acontecia nos finais de semana, acontecia no mês de janeiro e acontecia no mês de julho, no período de férias. Então, havia um grande parcelamento dos encontros, da forma, e isso na teoria, na prática, de fato, o modelo de educação que nós ainda temos, volta e meia, essa coisa da fragmentação do conteúdo. Mas eu trago também, Rebeca, você que é professora de língua portuguesa, um outro sentido para a palavra parcelada, que é, do ponto de vista da filologia, talvez não tenham, na hora de adjetivar ou substantivar a palavra, o verbo parcelar, não se pensou, de fato, não se estudou a origem e o que implicaria esse parcelamento do curso tão importante que foi para os professores de toda a região de Campos Belos e das cidades que nós tivemos, de Itaguatinga para cá, de São Domingo para cá, de Cavalcante, ou seja, são várias cidades que eu não tenho como citar todas porque o nosso tempo estoura, mas foi, do ponto de vista mesmo parcelada, mesmo fragmentada, mesmo esfarcelada, ela oportunizou a muita gente a participar, a fazer um curso superior e com, do ponto de vista de certificação, equivalente a outros cursos de pedagogia e também do ponto de vista de conhecimento, por que não dizer que muitas pessoas realmente tiveram um aproveitamento muito bom e estão aí no mercado de trabalho, estão fazendo justo ao curso. Então, assim, de modo geral, eu que fiz parte de todos os convênios da parcelada da UEG, tenho orgulho de estar participando num momento como esse e, se eu pudesse falar de todos os fatos pormenores que aconteceram durante o percurso dessa licenciatura parcelada. É isso, Rebeca, se tiver mais alguma outra pergunta acerca do tema, me coloque à disposição. Muito obrigada, professor, pela sua contribuição, é isso mesmo. E, para dar continuidade, só pedir um minutinho, porque tem um carro de som passando aqui. E aí, detalhes das lives, né? Tudo que é feito remotamente acontece isso, mas vamos lá. para dar continuidade, eu gostaria de passar a palavra para o professor Donizete Pereira, ele que é uma figura tão importante e tão sólida na nossa UEG, uma figura emblemática, digamos assim. Quando você pensa em Donizete, você já pensa na força que há de ver em dele. Para tanto, também tem uma pergunta forte, viu, professor Donizete? Eu gostaria de... Está me ouvindo bem? Estou, estou. Gostaria que o senhor nos falasse um pouco de uma citação que foi utilizada a respeito do livro do professor Abelino, que diz o seguinte, das condições hostis, oriunda da cultura chã e arcaica dessa região, veio, então, essa educação parcelada. Então, como o senhor se vê no papel de desbravador da formação de professores nesta parte do Nordeste Goiano, esta parte que por muito tempo foi intitulada Corredor da Miséria, mas que também, por causa da contribuição da UEG, tem se transformado? Nossa, fecha aqui para mim fazendo favor, Fê, vai ver um monte de menina ali. Pois é. Quando a gente sempre debate com os nossos colegas aí, ouvindo o Manuel Aragão e observando aqui algumas partes do livro do professor Adelino, até parece que as coisas não transcorreram a passos árduos dentro daquela instituição de ensino, não é? E quando eu coloco que de fato a UEG salvou muita gente do cada falso, da péssima educação em que eles estavam, é porque salvou de fato. Eu prefiro dizer que a nossa contribuição foi para além das expectativas, e nós estávamos num terreno extremamente minado de pobreza intelectual, de pobreza cultural, de pobreza histórica, eu digo isso pobreza histórica porque a história das pessoas, principalmente a história da educação em nosso município, nos municípios vizinhos, não eram vistas com bons olhos, não é? Então, veja bem, a missão que nós professores da UEG, eu, Manuel Aragão, Adelina, professora Marisete, professora Miriam, Leonário, professora Veigman, professor Rosolindo Neto, tanto Cidália, tantas outras pessoas, professores, lutamos, não é? De forma muito dura para romper com essa cultura de que essa região do Nordeste Goiano estava a céfala de educação superior, não é? Ainda que, como diz o professor Aragão, de forma parcelada, eu não concordo muito bem com esse termo, porque, ainda que fossem semanas, feriados, dias de férias, fizemos um curso, na medida do possível, correlato com as nossas condições, não é? Então, nós participamos do resgate educacional, da formação profissional desses nossos professores. em viagem aqui ao interior de Campos Belos, eu, professor Adelino, professor Rony, tivemos a grata satisfação de sermos, de vermos ao vivo e em cores uma série de ex-alunos nossos, não é? que estavam felizes realizados por estarem na sala de aula, não é? E trabalhando conforme aquilo que aprendeu também aqui dentro da nossa universidade, conosco. Veja bem, que tantos nossos alunos, mas também nós, enquanto professores, estávamos, eu diria, dificultosos e dificultados dessa relação ensino-aprendizagem, professor-ensino-aprendizagem, não é? Nós todos aprendemos juntos, formamos essa parcelada totalmente juntos, com todas as dificuldades, e pudemos, sob esse aspecto, sair um pouco dessa ideia de corredor da miséria cultural, não é? Eu sempre disse isso, eu sou também oriundo dessa tragédia cultural, educacional, entre as quais eu vivi, com a minha família, dentro das minhas escolas, por onde passei, dentro da universidade, por onde passei, porque eu fui ver o quanto eu era ignorante culturalmente quando eu entrei dentro da universidade para ser aluno no curso de pedagogia, primeiro no curso de história da UFG há muitos anos atrás, e no curso de pedagogia aqui na Unitins, em Arraias. Foi percebendo isso, foi notando essa diferença, cultural, não é? É que a gente também foi fazendo uma releitura dessa literatura, desse tecido social que estava, social e humano que estava aqui na nossa região, totalmente dependente, carente da educação superior, não é? Ainda que de forma atropelada, porque o foi, imagina que nós sofremos muito para poder dedicarmos aos sábados e domingos, feriados, férias intensas, sabe? Não foi fácil para nós, professores, não foi fácil também para os alunos, muitos desmaiavam, muitos sentiam mal, muitos desistiram, muitos chamavam médicos, muitos recorriam à religião para poder se protegerem e nos proteger também dos traumas que a gente de algum modo causou neles, mas que foi um trauma benéfico, um trauma para o bem, para que, de fato, esse chão minado de pobreza cultural pudesse ser minimizado, ter minimizado os seus impactos nessa região nossa. Então, eu me sinto, Rebeca e caros colegas, uma pessoa que cumpriu com a missão, ainda que árdua e que muita gente me detesta por aí, mas também cada gente aceita o trabalho que eu fiz, foi um trabalho sério, duro, árduo, como você disse, mas me sinto realizado, plenamente satisfeito com o que fiz, sei que fiz a coisa certa, se bati muito em alguém, em algum grupo, é porque era necessário que isso ocorresse e também sofri demais, eu levei muito mais pancada do que eles, eles não imaginam e me puseram de castigo muitas noites para ler, para escrever, para pensar para eles, pensar com eles, pensar por eles, eu acredito que é por aí. Então, tenho hoje a grata satisfação de estar participando do livro do professor Adelino, grande parceiro dentro da UEG, fora da UEG, a gente sempre tem um discurso bastante combativo com relação à nossa instituição, que infelizmente está à beira da morte mesmo, não tem como não dizer isso, mas quero parabenizar pelo livro, quero agradecer pela participação, pelo convite de ter participado dessa obra que o Rebeca, ao Adelino, ao professor Adelino, e dizer, como o professor Manuel Aragão disse, estamos aí, no que for necessário, a gente pode estar colaborando mais, certo? Obrigada, professor Edonizete, realmente é inegável a contribuição da UEG, de todos vocês, e também das perdas inúmeras com o cenário em que hoje ela se encontra. então vamos conversar um pouco mais agora com a professora Luciana, que tem um papel imprescindível em todo esse processo também, porque ela foi aluna, mãe e professora da educação básica ao mesmo tempo, a Luciana estudou comigo, então já era formada em pedagogia e fazendo letras, mãe de três, dando aula na educação básica, buscando a pós-graduação, então é uma mulher múltipla, uma mulher forte, e que tem muito a nos dizer sobre essa licenciatura plena parcelada. Professora Luciana, como é dar voz a esta formação neste livro? Olá, pessoal, gostaria de cumprimentar a todos, a Rebeca, minha colega no curso de letras, e parabéns ao professor Adelino por esse por esse livro, né? Então, quando o professor ressuscitou ele, né? Porque era a dissertação dele, e assim, eu tive contato com esse processo inicial de escrita, muitas coisas mexeram na minha cabeça, sabe? Tinha coisas que eu nem lembrava mais e veio, né? Eu me lembrei do professor Idonizete como um saudado ali na porta, quando ele era coordenador, e eu chegava atrasada com a menina empurrando no carrinho, me lembrei de outros professores, me lembrei de cada coisa, me lembrei exatamente disso, enquanto mãe, né? Que entrei grávida de quatro meses, e fui formando, né? Minha família ali, porque no caso entrei grávida de quatro meses do meu segundo filho, aluna, e professora da educação básica. Quando eu lembro da palavra parcelada, ela para mim tem um sentido diferente, ela tem um sentido de taca parcelada, tipo assim, se eu for bater de uma vez, você mata. E a parcela era no final de semana, então era como se você batesse no final de semana e assoprasse no meio de semana. Então, e o assoprar para nós não era fácil, porque o assoprar era trabalhar na educação básica, era ser mãe. Então, o final de semana era assim, sábado, sábado, e sexto e sábado era quatro períodos, era correspondente a quatro dias de aula de você, de um aula normal, por assim dizer. É como se fosse a aula segunda, terça, quarta e quinta e um final de semana. Então, a gente não tinha férias, a gente não tinha não tinha lazer, não tinha espaço para nada, para viver. Então, foram momentos difíceis, muito difíceis, mas momentos que fizeram a gente crescer, porque a gente estava todo mundo deslumbrado, a gente estava todo mundo deslumbrado com o curso superior, era o meu sonho, um sonho fazer um curso superior, achei que eu não queria conseguir isso, então eu estava muito deslumbrada e a gente não percebia, não percebia o tanto que a gente, a gente sentia na pera a dor, claro, mas a gente não percebia o tanto que isso era difícil, precarizado, quando a gente olha para trás hoje, eu encontro formadoras de professores hoje, um curso também que me fez, que me deixou mais perguntas do que respostas, e aí eu fui procurar essas perguntas, fiz três pós-graduações, depois disso, depois fiz o curso de letras, mestrado, agora estou no doutorado, e tenho o prazer de ser professora nessa universidade onde eu me formei, e nas paredes dela, no chão dela, eu sinto o meu sofrimento, o meu suor, mas também a minha vitória profissional e acadêmica, então é muito significativo, o livro do professor Adelino mexe muito comigo, mexe muito comigo, enquanto mãe, enquanto aluna do curso, enquanto professora de educação básica, enquanto professora hoje nessa instituição, me faz refletir também como é a formação em massa, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos vários professores que estavam correndo para se formar, e tínhamos várias situações, várias mães, e além de tudo, uma questão que eu gostaria de destacar, que eu era viajante, então eu morava no Pouso Alto, na época, e assim como vários colegas, a gente vinha de regiões diferentes, a gente, por exemplo, trabalhava de manhã, e a gente não almoçava, entrava numa Kombi, num carro, e a gente vinha nas estradas pegando poeira, de toda forma, então o mais dolorido disso tudo era quando eu tinha que deixar meus filhos para trás, a minha menina foi crescendo, e ela não dava mais para trazer ela para a escola, para a universidade, porque ela já estava aprontando muito, e aí ela subia, descia, saia, então não dava mais para trazer, e nisso já deixava o meu menino lá, então no momento eu tive que deixar dois filhos meus lá no Pouso Alto, e vim passar o final de semana estudar aqui, era um momento muito difícil, muito difícil, né, então, por isso que essa palavra parcelada, ainda mais da forma visual que ela está, ela me remete a isso, né, aquelas, as lapadas mesmo que eu tinha no final de semana, e não era fácil, né, e cada professor, ele vinha com um gás diferente, né, então você tinha que dar conta, você era mesmo aluno, você tinha que dar conta de uma disciplina, né, em uma semana, na semana das férias, entendeu, e ao mesmo tempo que era um sonho, era um sonho do ídolo, era a mesma, ou ao mesmo tempo que tinha muitas dificuldades, apresentou muitas possibilidades, então eu agradeço, porque o curso de pedagogia, na parcelada, apesar de toda dificuldade com o marco inicial da minha formação, então quando eu olho para o professor Adelino trazendo essa história, né, essa história, uma história de formação, uma história crítica, né, um diagnóstico dessa realidade, dessa formação, eu agradeço ele muito, né, e agradeço os professores aqui que chegaram a ser meu professor, o professor Edonizete, o professor Manuel, o professor Luiz Vaz, né, e o professor Adelino, que foram meus professores nesse processo, né, então é parabenizar e dizer que este livro é um livro que vale a pena ser lido como a marcação de um momento histórico da formação de professor que aconteceu aqui na nossa região, a forma como a formação continuada aconteceu aqui na região Nordeste está ali, representado num livro do professor Adelino, eu agradeço muito ele por ele ter publicado esse livro. e agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, muito obrigada, pessoal. Obrigada, professora Luciana, a sua trajetória homenageia tantas mulheres que já estavam em sala e arduamente foram para as academias e através da parcelada conseguiram uma formação, mesmo que de maneiras tão mal colocadas, digamos assim, mal estruturadas. Para dar continuidade, vamos chamar o professor Marconi Burum. Professor Marconi, sabemos que você é um ativista dos direitos humanos, assim como de várias outras causas das minorias, né? Em sua participação nesta obra, o senhor cita a década da educação, 1997 a 2007, estabelecida principalmente pela LDB de 96. Tendo em vista isso, como você situa a pessoa humana do professor nesta formação parcelada? E suas características, e suas peculiaridades, será que foram atendidas, respeitadas? Bom, primeiro eu queria, de maneira muito especial, agradecer ao professor Adelino a oportunidade de estar participando desse evento, a gratidão eterna por ele ter me convidado para esse evento, mas também ter me convidado para poder compor aí o pós-fácil, né, do livro, nós somos um conjunto de autores, né, que reunidos, formamos esse pós-fácil, é para mim uma honra. E sabe por que, professor Adelino, que eu digo que é uma honra? É porque eu já vejo o seu livro transitando as epistemologias do Sul, aquilo que nos ensina a Boa Aventura de Souza Santos, transitando a África do Sul, indo lá para as universidades para discutir a formação de professores da África do Sul, discutindo a Sorbonne, em Harvard, no Queen, na Universidade Queen, enfim, em todas as universidades do mundo, aqui no Brasil, desde a Federal lá do Amazonas, a Federal do Rio Grande do Sul, eu não tenho dúvidas, professor Adelino, que o seu livro vai ser um livro chave, importantíssimo, para discutir formação de professores em todo o planeta, não somente no nosso Brasil, não somente na nossa UIG. É um livro potente, é um livro necessário, e eu quero agradecer a honra de fazer parte desse projeto, mas também dizer que é um orgulho ter o senhor como professor dessa casa da Universidade Estadual de Goiás. Eu ainda não sou professor, mas tenho um concurso da Universidade Estadual, sou professor, mas não da Universidade Estadual de Goiás, serei, torço, estou torcendo nesse novo concurso, pelo menos eu vou me esforçar para isso. Quero saudar o querido professor Marcelo e a Ana Paula da TV UIG que nos acolheram tão bem. Nós que estamos aqui, o professor Adelino me pediu para eu estar cuidando dessa parte aí, dessa mobilização dos canais, então, eu fui muito bem recebido pelo professor Adelino, pela Ana Paula e pelo professor Marcelo da TV UIG. Gratidão a toda a equipe da TV UIG. Bom, partindo rapidamente para a gente não perder, eu queria discutir, já que é para falar de direitos humanos, eu queria discutir dois verbos, um deles, avocados, a partir de Roberto Lira Filho, o jurista, ao lado de outro jurista, o professor José Geraldo Souza Júnior. E o verbo esperançar na dimensão de Paulo Freire. Pensar direitos humanos e educação é discutir essas conexões. Educação como perspectiva transformadora, libertadora, portanto, produzindo um caminhar para o esperançar, aquilo que Paulo Freire nos ensina. Educação, na perspectiva de Lira Filho, na perspectiva de José Geraldo de Souza Júnior, é essa dimensão emancipatória, só faz sentido a gente pensar a educação quando ela produz esses dois arquétipos importantíssimos para que a gente possa ter o devir, o translado, o caminhar de toda uma sociedade, 213 milhões de brasileiros para o seu processo de emancipação enquanto cidadão, podendo produzir na democracia para a efetiva cidadania, para a percepção, a compreensão de direitos. E Lira Filho nos ensina, nos ensina que o direito ele não necessariamente está na lei. A lei muitas vezes abarca o direito, mas quantas leis são produzidas, fabricadas no Congresso Nacional, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, que não produzem leis. Vamos dar um exemplo, a lei da reforma da Previdência, o conjunto das leis da reforma trabalhista, em que medida isso produzir o direito? Então nem sempre que tem lei tem direito, porém a lei, a lei 9.000, a lei de lei, a ITB, que é a 9.394 de 1996, ela é uma lei que vem trazer uma inquietação para todo o povo brasileiro, compreendendo que, e aí eu vou partir para a conclusão, porque só somos quatro minutos para o nosso debate, compreendendo que nós tínhamos professores e professoras potencialmente guerreiros e guerreiras a levar a educação emancipatória, a educação libertária, a educação esperançar para todos os rincões do Brasil, entretanto, esses professores e professoras eram leigos, considerados leigos, não tinha todo esse guarda-chuva do conhecimento que é tão necessário e tão fundamental para se reverberar essa emancipação e essa esperança em cada sujeito, na constituição e na construção dos sujeitos. Pois bem, a ITB, então, delega dez anos para a formação desses professores. Correm os prefeitos, correm os governadores, porque serão responsabilizados e responsabilizados poderão perder seus mandatos, inclusive em serem passivos de punição pós-mandato, se não formassem os seus professores. É aí que algumas universidades serão criadas no Brasil, entre elas a UEG, para trabalhar, operar sistemática da formação desses professores, portanto, o direito humano que está lá constituído no artigo 205 da Constituição Federal e também no artigo 6º quando coloca o rol, o conjunto maior dos direitos, chamados direitos sociais, que surgem a partir da dimensão dos direitos, chamados direitos de segunda geração, welfare state, que surge a partir da revolução industrial, a partir do sofrimento da classe trabalhadora, do proletariado, mas que vai aguçar de forma muito intensa depois da crise de 29, da chamada depressão de 29, em que é preciso implantar o Estado Social. E esse Estado Social começa a conjugar um conjunto de direitos sociais entre eles da educação. É importante lembrar que a Constituição do México é a primeira a institucionalizar o conjunto de rol dos direitos sociais, mas aí outras constituições, outras legislações vão avançando nisso. E veja, no Brasil, para o direito social à educação, a gente tem na Constituição de 88, que eu já citei, e na lei, na LDB, na 93, 94, barra 96, que é a lei que constitui essa estruturação, o conjunto completo, digamos assim, de estruturação da educação brasileira, entre elas, o direito da professora e do professor se capacitar e ter o seu empoderamento e ter a sua emancipação, enfim, tendo conhecimento, mas também para levar esse conhecimento, esse empoderamento aos seus alunos. Concluo, mas o debate é muito longo, quero parabenizar mais uma vez e agradecer. Muito obrigado, Rebeca, muito obrigado, Adelino. Nós que agradecemos, Marconi, sua fala nos dá fôlego. Ai, vamos lá, vamos lá, então. Professor Luiz Marles, grande professor Luiz Marles, toda a história que eu aprendi na vida foi graças a esse homem, muito obrigada pela sua presença, é pedagogo, mas é historiador nato, professor, atuou como professor da educação básica e hoje também atua na UIG como professor do ensino superior e na época como professor da parcelada. O que o senhor destaca tendo em vista a sua experiência nessa modalidade de formação de professor? Boa tarde, Rebeca, boa tarde ao professor Adelino, autor desse maravilhoso livro que, como o professor Marconi falou, estará logo, logo em muitos espaços onde nós poderemos ter a grata satisfação de ver outras pessoas utilizando este material, contribuirá muito com a formação de professores. Então, como a Rebeca disse aí, eu tive a grata satisfação de, na época, ter sido convidado pelo professor Hidonizete, colega aí aqui na mesa, para trabalhar na turma de parcelada e foi uma experiência maravilhosa poder contribuir e aprender com aqueles professores que, como a professora Luciana disse aí, durante a semana estavam em sala de aula, nos laboratórios e, no final de semana, estavam aqui na universidade buscando uma formação. Às vezes, a gente diz, né, uma formação talvez precária, precarizada, dentro de um processo de proletarização, mas era necessidade do momento. E o professor Hidonizete falou aí dessa, de que sente-se como alguém que contribuiu e que fez um trabalho que pudesse realmente se orgulhar daquilo que foi feito. E quantas pessoas se tornaram, né, felizes devido a essa formação. Mesmo que, às vezes, quando a gente diz parcelada e essa questão que, às vezes, podemos colocar a culpa no governo, porque a formação inicial, muitos autores, eles fazem a crítica sobre essa formação inicial quando ela acontece em alguns lugares como essa necessidade urgente que teve, né, de parcelar aquilo que estava sendo aprendido ou aprendido, construído, né, a gente não sabe como chegou a cada uma das pessoas que estavam. Então, foi uma experiência maravilhosa poder contribuir um pouco com as pessoas. A gente via em sala alguns dos professores, né, na sala como alunos, onde eles sentiam-se felizes por estar ali para aprender cada vez mais para chegar em sua sala de aula e repassar algo melhor para o seu aluno. Porque desde eu trabalho, eu comecei a trabalhar na primeira fase, né, em 2000, em 95, aí depois, a partir de 99, eu comecei a trabalhar na segunda fase, aí desde 99 que eu trabalho com história. E eu sempre busquei trabalhar mais com perguntas. Eu sempre gosto de perguntar, porque eu entendo que o processo educacional é o lugar do instigar. A gente não pode buscar sempre respostas, a gente precisa mais procurar perguntas para a gente poder aprender melhor as coisas que estão acontecendo. Porque é assim que essa formação de professores, essa parcelada, eu vi como um alicerce, um alicerce para que dali aquelas pessoas que estavam presentes pudessem construir. Construir junto com os colegas dos quais eles tinham no seu local de trabalho ser um processo de construção. Talvez podemos utilizar o termo escolas, a construção das escolas onde todos juntos, um processo de construção de cidadãos, porque busca-se cada vez mais. Você não sai dali apenas como alguém que recebeu um diploma de curso superior. Certeza que não saíram do mesmo jeito que entraram. E aí é onde há a formação de profissionais mais competentes. E essa é a necessidade que nós temos. A necessidade talvez poderia ser diferente para cada um daqueles que chegavam, mas era necessidade. E certamente esse livro mostra tudo isso. Nesse processo de construção de cidadão, processo de construção de profissionais cada vez mais competentes, mesmo com a denúncia que é apresentada, mas que houve uma formação e uma contribuição. Houve construção, contribuição e também uma produção. Todos que chegaram, todos que saíram, puderam produzir, construir e contribuir. Tanto professores, quanto alunos, quanto aquelas pessoas que passaram por aqui, como o professor Idanizete citou aí, algumas pessoas logo no começo, são pessoas maravilhosas que estiveram juntas conosco. Então, a gente pode também lembrar de uma universidade como a nossa, onde sai um livro como esse e a gente pode dizer por que matar quem constrói, por que matar quem contribui, por que matar quem produz? O Nordeste realiza tudo isso, o nosso Nordeste goiano, com essa contribuição, podemos contribuir e produzir mentes pensantes para a nossa região e que outros já estão em vários lugares do país. É uma maravilha, uma oportunidade ímpar estar presente nesse grande lançamento do livro do professor Adelio. Muito obrigada professor Luiz e realmente as suas perguntas nos movem e terminar com estas então deixa a discussão mais acalorada. Eu gostaria de chamar para a gente finalizar esse primeiro momento o professor Ronivaldo Rego que é pedagogo, é gresso da OEG de Campos Bellos, é discípulo do professor Idonizete, ele sempre gosta de citar isso, um filósofo também nato e que também flerta com a história, recentemente fez o seu trabalho na PUC. Professor Rony, seja bem-vindo, eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco que desde que foi publicada a sua dissertação cujo trabalho como historiador na PUC é também uma contribuição dessa obra do professor Adelino a sua participação como historiador. Então, você poderia nos dizer um pouco de que modo que a história da formação dos professores é retratada nesse livro? Boa noite, nós começamos a tarde e a noite. eu quero fazer uma intervenção assim um pouco que tem a ver com a pergunta Rebeca e os demais, mas que procuro entender uma perspectiva um pouco mais afastada, né? Aqui todos basicamente têm um vínculo muito pessoal para parcelado ou praticamente todos e eu tenho um pouco a ver com isso no sentido direto, né? No sentido de ter lidado com a parcelada então eu queria fazer uma uma provocação que parte dessa questão do professor Adelino e entender de modo mais radical essa contribuição histórica. O livro do professor Adelino eu inclusive cheguei a ensiná-lo em partes quando trabalhava na OEG com políticas públicas e de modo geral o texto do professor Adelino ele retrata de modo crítico uma espécie de formação de professores que é precária o professor Luiz Márcio fez questão de dizer isso que é parcelada e que de modo geral ela não que não contribui mas ela acaba sendo afetada pelos problemas estruturais que o nosso país passa nesse sentido o professor Adelino ele denuncia de maneira muito forte diria até que guardadas as proporções lembra um pouco o texto do professor Paulo Freire Educação como prática de liberdade que antes de tudo é uma denúncia do modo como se constitui a cultura a história e a história da educação no Brasil o professor Adelino então de um modo muito didático sistematiza isso e traz isso para o âmbito regional no âmbito regional talvez o professor Adelino vai saber melhor do que eu talvez seja o único trabalho que pensa esse esse projeto de parcelamento então trocando em miúdos o professor Adelino fala de uma formação que se não deu certo pelo menos tem problemas e aí eu queria radicalizar um pouco desses problemas não é ou seja nós lidamos com uma pedagogia que com uma formação que tem uma pedagogia muito explícita é uma pedagogia que se pretende iluminista que se pretende organizada a partir das estruturas do conhecimento já estabelecido e que se propõe a formar os professores para isso só que o professor Adelino faz um algo mais problemático ele pega uma estrutura que já é problemática e fala nem sequer dentro dessa estrutura que nós conseguimos formar ou pelo menos dizer que nessa estrutura que se diz iluminista que propõe autonomia e emancipação a formação dos professores ela tem ela não tem como foco alcançar isso ou pelo menos se tem como foco ele na prática ele é ilusório então de modo geral o texto do professor Adelino ele mostra o problema por mais que o espaço da educação é contraditório e muitas pulsões positivas tenham emergido daí o professor Adelino traz um problema muito grande e que se resume de modo geral a coisas básicas eu diria assim que essa precarização não só que ocorreu na parcelada mas que a gente ainda tem traços na própria qualificação que a gente disse de qualidade o professor Adelino consegue nos dar linhas para pensar o seguinte primeiro que a nossa educação na prática ela não é paulo freiriano ela não é freiriano nós estamos longe de ter uma educação freiriana porque se nós tivéssemos a educação freiriana em vez de nós estarmos cantando o índio nacional ou o índio de Goiás que é extremamente contra os direitos indígenas por exemplo nós estaríamos abrindo as semanas dançando súcia e churizando essas esportes outro ponto que a gente pode pensar é que nessa estrutura que o professor Adelino vem problematizando nós também poderíamos estar em vez de começar em vez de começando as nossas semanas com uma humilha cristã estaríamos ao contrário disso lendo contos africanos lendo os contos que representam a nossa ancestralidade nesse sentido penso que o professor Adelino abre portas interpretativas diversas falei para ele mais cedo e obviamente que isso não tira a potência daqueles que foram atravessados pela parcelada que foram também atravessados por esses problemas obviamente mas que nos dão uma possibilidade de leitura que ultrapassa não só a proletarização da formação parcelada mas a própria proletarização daquilo que a gente chama de ensino de qualidade que qualidade é essa talvez devamos pensar isso aí a partir de como o neoliberalismo tem colonizado essas práticas aí penso então Rebeca que o professor Adelino tem aí nas mãos não só uma obra finalizada mas que tem muito ainda a provocar nas coisas que serão escritas sobre a nossa formação muito bem Rony e é justamente essa denúncia que ele propõe no livro da colônia a primeira década que a gente percebe que desde o período colonial essa educação é realizada de maneira precarizada de maneira com fins totalmente avessos aquilo que Freire gostaria que fosse feita né então essa denúncia que nós temos em mãos agora pessoal eu vou disponibilizar um minuto para cada um dos membros da mesa fazer a sua colocação final e após esse período nós vamos ouvir novamente o nosso convidado de honra o professor autor Adelino Machado então fiquem à vontade vamos iniciar novamente com o professor Aragão em seguida Donizete Luciana Marconi Luiz e Ron que aí fiquem à vontade Pois bem é muito importante que ao final dessa fala de todos nós cada um tem viu viu a parcelada e vê a formação como o Ron acabou de falar e vê a formação ainda em moldes do capitalismo selvagem no neoliberalismo neoliberalismo perdão mas é muito importante que a gente entenda que nós estamos fazendo um caminho desde a parcelada desde 2000 até os dias atuais nós estamos percorrendo o caminho e quando se fala de qualidade aí eu concordo plenamente com o Ron não dá pra gente mesmo no evento tão importante como este na publicação de um livro a gente escurecer alguns aspectos que nós já passamos na formação e quem está nós professores da UEG somos a verdadeira o verdadeiro retrato de quem continua buscando buscando algumas situações de formação com melhor qualidade exatamente pra sairmos de todo o elemento de sofrimento que a gente já passou em busca de boas formações do professor porque nós temos um material humano muito bom na região e com certeza nós teremos muitos Obrigada professor Manuel parece que a conexão dele foi travada passo a palavra para o professor Idonizete Então eu gostaria de dizer professor Adelino que essa sua obra é a primeira parcela de uma histórica prestação de contas que e a UEG que você como intelectual da educação presta a região de Campos Belos a educação do Nordeste Goiano de forma geral né e também dizer que que a formação que nós conseguimos produzir não somente nos nossos alunos mas também nós como professores como aluno um professor a professora aluno nos permitiu tirar muita gente da escuridão em que estavam não é isso está claro não é nós ajudamos as pessoas a aprender a ler a escrever Luiz Marles sabe disso a pegar na mão da pessoa do aluno e escreve assim minha filha com dois S com C cedilha desse jeito vejam bem não é a partir disso nós conseguimos fazer com que essas pessoas melhorassem a sua leitura de mundo a sua visão de mundo te enxergassem não somente no mundo mas com o mundo como diz o nosso mestre Paulo Freire né então é eu acredito que essa formação deu certo ela não foi tão parcelada tão fragmentada tão hostilizada como muitos disseram naquela época se dizia muito existia uma uma guerra entre o curso regular e o curso parcelado né nós fizemos a coisa certa na hora certa no momento certo não é cumprindo o que a lei determinou e eu acho que todos nós somos hoje exitosos dessa formação desse curso né nós formamos muitos heróis muitas heroínas por aí eu digo pra você que tá aí a nossa colega hoje doutoranda eu fico feliz demais por isso né já pensou quando ela contou aquele sofrimento eu enxerguei de novo aquela aquela que ela vivia essa mulher não vai chegar a lugar nenhum não corre atrás de mim aqui vai acolá pelo amor de Deus me ajuda como é que a gente ia fazer olha aí ela aí né Luciana que lindo que maravilhoso ver você chegar aí puta eu fico emocionado sinceramente né então nós criamos esses heróis essas heroínas aí né ensinamos esse povo a achar um caminho e eu faço parte dessa história eu quero dizer que estou muito agradecido por isso viu professor Adelino você também faz parte disso você se lembra quando os alunos se reuniam alguns grupos se reuniam pra poder fazer oração pedindo a Deus pra livrar eles do pesadelo do professor fulano de tal do professor fulano de tal mas que tudo no final deu certo essas pessoas me encontram por aí hoje e diz como é que foi quer dizer quem sabe mais adiante você consiga produzir uma outra obra com mais participação dessas pessoas dizendo das suas dores dos seus desejos das suas vitórias das suas ansiedades hoje agora como tudo isso está sendo visto né como tudo isso está sendo encarado quer dizer nós produzimos uma emancipação cultural fantástica no seio desse nordeste goiano e o seu livro representa parte dessa história que é um tanto quanto trágica mas também um tanto quanto decisiva nas nossas vidas sobretudo pra quem passou por dentro no meio no contexto desse processo histórico valeu um abraço muito obrigada professor Donizete passar a palavra pra professora Luciana então pra finalizar minha fala eu só gostaria de livrar todos né todos né todas todas as pessoas que eram principalmente mulheres eram principalmente mulheres que estavam estudando eram mulheres que tinha muitos outros afazeres né que tinha casa que tinha os trabalhos domésticos que o serviço de professora ainda mais naquela época onde os planos de carreira não dava pra gente pagar ninguém pra ajudar a gente dentro de casa né como nem ainda hoje você for pensar na realidade mas tá eram mulheres eram mulheres principalmente tinham homens sim mas eram principalmente mulheres outra questão também é que essas mulheres elas são professoras e estão hoje na sala de aula elas estão na sala de aula dessa região toda aqui no Pouso Alto em Campos Belos em Calvocante Nova Alegre Monte Alegre elas estão aqui na sala de aula dando aula nesse momento né são pessoas que se desenvolveram profissionalmente por meio da parcelada são pessoas que depois da parcelada fizeram pós-graduação né algumas estão aposentadas então essas pessoas ainda estão aí foram sete parceladas né que a gente pegou esse nome sete turmas de sete fornadas por assim dizer né então elas estão aí na sala de aula então comprem o livro adquirem o livro leiam o livro para vocês conhecerem uma parcela né dessa história que está ali representada nesse livro então gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui e de novamente de parabenizar o professor Adelino não só pela publicação do livro mas por ele fazer a gente olhar para essa publicação desse livro porque se fosse eu acho que eu tinha publicado o livro guardado da gaveta e ninguém ia saber porque eu sou muito besta com essas coisas mas ele não ele faz o serviço e fala assim gente olha aqui e eu estou fazendo então obrigada a todos viu obrigada Luciana eu passo a palavra então para o professor Marconi eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade é uma honra e quero só para concluir assim dentro dessa dimensão dos direitos humanos que foi o convite que me fizeram o professor Rony trouxe muito bem as dimensões do neoliberalismo que é algo grave para a educação para os direitos sociais a dimensão do estado mínimo um estado privatista um estado que tem um comportamento cada vez mais sectário com os regimes fiscais que retiram direitos que é o exemplo da emenda constitucional 95 que hoje no Brasil perdura e arranca do SUS e arranca do Fundeb e arranca das universidades públicas a sua potência máxima sugando o máximo desses direitos sociais a emenda constitucional 95 é apenas um exemplo desse estado neoliberal cruel e que reveste toda a retirada de direitos toda a retirada de emancipação toda a retirada do esperançar que eu coloquei na minha primeira fala veja uma das coisas como o professor Hidonizete colocou muito bem e a gente está aqui fazendo uma coisa muito interessante o livro do professor Adelino ele traz uma dupla acepção uma acepção de ao mesmo tempo valorização do conhecimento da formação do professor da oportunidade de cumprir a lei diretriz e base da educação 93, 94, 96 portanto de permitir o acesso ao conhecimento aos professores e isso reverberado numa dinâmica de estampilha para os seus alunos e aí obviamente as consequências são intergeracionais na captura dos direitos veja isso é a parte boa o professor Adelino traz isso essa é a parte linda da UEG que promove a partir das dimensões da parcelada e depois dos cursos regulares a oportunidade de potencializar desenvolver produzir ciência produzir tecnologia produzir conhecimento pesquisa e extensão para todo o estado de Goiás mas ali na parcelada a gente também tem e o livro traz também essa dimensão a perspectiva que foi colocada muito bem da denúncia por exemplo de um estado neoliberal que nasce na parcelada o professor ele tinha que pagar o convênio veja não era uma educação necessariamente gratuita e eu trago isso para que a gente faça a crítica e reivindique nós estamos vivendo num tempo de obscurantismo num tempo de negacionismo num tempo muito cruel num tempo muito cruel em que se nega a ciência em que infelizmente se joga se dá tapa na cara do conhecimento dá tapa na cara das universidades e a gente tem que reivindicar cada vez mais a universidade gratuita pública de qualidade a universidade necessária a UEG é essa potência que o professor Adelino traz mas é também uma universidade que precisa reivindicar cada vez mais o seu espaço emancipatório eu trago nesse livro aqui para concluir que é o livro do direito achado na rua volume 5 tem um texto muito belo direitos humanos e a afirmação histórica da universidade emancipatória é um livro organizado pelo professor José Geraldo de Souza Júnior e que tem vários autores e aqui é importante vocês lerem esse texto belíssimo junto com o livro do professor Adelino para compreender as dimensões do que é uma universidade emancipatória e efetiva a formação de professores de forma emancipatória para este caminhar para este esperançar que Paulo Freire nos ensina gratidão 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 para o professor Adelino e todos e a TV UEG Rebeca e meus colegas aqui dessa mesa tão linda beijo para vocês e para o público que nos assiste obrigada Marconi agora a palavra com o professor Luiz Marles por gentileza seguindo a regra do minuto que foi solicitado anteriormente então só pedi para as pessoas para que adquiram o livro busquem aqui foi apenas uma pitada daquilo que a gente pode encontrar pode aprender com essa essa publicação então adquiram que vocês vão se surpreender e encher-se cada vez mais de saber o nível intelectual sobre a formação de professor tornar-se algo diferente a partir da leitura desse texto muito obrigado a todos muito obrigado Luiz economizou o meio minuto do Rony Rony a palavra contigo acho que vou usar todo não bem eu diria que o professor Adelino ele está aí ele está presente no nosso meio e agora o desafio para o professor Adelino é entender os efeitos que ele produzirá o que nós faremos com o que fez de nós nós já vimos o que a parcelada fez de comuns e de muitos agora a gente precisa entender os efeitos que o seu texto produzirá e eu já falei a conta o senhor vai pagar porque você se compromete você se compromete bastante e eu acho isso bom é fundamental que você se comprometa mesmo porque isso é uma posição ética e é fundamental que isso aconteça é isso aí galera vamos ler o texto vocês vão se surpreender com uma leitura que é atravessada não só por esses atores todos que sabem mas por muitas vidas por muitas pessoas que inclusive surtiram também efeito refletiram coisas nessas pessoas todas que estão aqui em especial o professor Adelino que é autor do livro um grande abraço muito obrigada professor Rony e então eu passo a palavra para o grande mestre professor Adelino Machado para fazer o discurso final a respeito deste lançamento professores de todo mundo unir-vos eu quero aqui gente olha dizer em nome do professor Marconi que está se tornando o professor Marconi é uma metamorfose ambulante de cidade ocidental para Campos Belos está se transformando já é professor aliás mas ele Marconi é um educador professor Luiz Marves meu companheiro sabe assim de luta aí na UEG que a gente luta no dia a dia da universidade juntos a professora Luciana é uma guerreira que está na seara da educação dos direitos humanos e como eu disse numa aula de doutorado que eu participei agora há pouco eu quero saber quem é que vai arregaçar as mangas e vai para o chão da escola e vai para a rua para ajudar a melhorar este país ajudar a libertar este país das mãos do fascismo das mãos do nazismo das mãos do autoritarismo e nós professores nós como eu disse no início nós somos os principais atores desse processo de mudança a profissão docente é a profissão das profissões isso se torna jargão mas a gente nunca pode esquecer são coisas que a gente nunca pode esquecer minha querida Rebeca Mendes é uma satisfação uma satisfação estar com você aqui você é uma egressa da UEG e que também faz parte dessa história e que também ajuda a construir a educação através da literatura através das letras através das aulas que você também me inicia todos os dias muito obrigado professor e Donizete meu parceiro meu amigo cara que a gente luta juntos e a gente nunca teve medo de falar nunca teve medo de lutar pela educação neste país você professor de Donizete eu disse na minha dedicatória você é uma parte indissociável desse processo histórico queira você queira não não tem você não você não vai sair desse processo professor Ronivaldo o jovem professor que eu vou dizer para vocês a todos aqui que estão nos ouvindo neste programa e todos que nos ouvirão depois e que lerão o nosso livro a UEG ela é um celeiro de transformação a UEG ela transforma ela transformou assim como as universidades todas as universidades seu papel é transformar e a universidade a UEG ela nasceu para ser interiorizada ela nasceu para vir para o interior para causar isso aqui para causar esse esse frenesi esse esse furacão esse tufão de ideias de vida a UEG ela foi criada para isso então esse jovem professor Ronivaldo ele é ele é ele é esse produto dessa transformação ele é esse produto dessa mudança que a gente precisa fazer no país a gente precisa mudar o país como nós mudamos muita gente como nós trouxemos aqui a Rebeca a professora Luciana o professor Rony finalmente meu caro professor Manuel Aragão professor histórico da região professor que é um dos um dos das bases da formação de professores aqui na região a nossa missão professor Aragão ela ela continua mais forte ainda agora a partir de quando nós fazemos esse trabalho que esse trabalho é uma é um reconhecimento a transformação através do conhecimento mas ela é também uma denúncia daquilo que é preciso investir para que nós possamos trazer mais conhecimento muito obrigado professor Aragão por compor essa mesa aqui comigo muito obrigado ao professor Marcelo diretor da UEG TV muito obrigado a Ana Paula que deu nosso suporte aí muito obrigado um obrigado especial a todos os participantes aqui conosco que nos está fazendo com que essa roda de conversa seja de fato uma roda de conversa este livro formação parcelada de professores é uma é uma viagem histórica epistemológica pelos vãos e pelos escombros daquilo que é transformada a cada dia a educação nesse país desde a colônia até os dias de hoje a formação de professores ela parece não mudar ela não muda e aí o professor Antônio Nova nos diz muito bem a elite não gosta de professor e uma pessoa me perguntou um pai de família me perguntou por que como assim a elite não gosta de professor eu falei assim você não sabe porque ela finge que gosta do professor mas ela não gosta do professor porque o professor o professor transforma o seu filho o filho da própria elite ao invés de ser ao invés de ele ser um submisso um escravizado ele será uma pessoa libertada com uma visão crítica com uma visão transformadora com uma visão de mundo que venha a trazer ao índio ao negro às pessoas com necessidades especiais às mulheres a todos que todos são seres humanos então uma educação de qualidade uma educação que tenha compromisso e uma educação que tenha investimento do Estado que ele constitucionalmente é responsável por isso e além disso ele arrecada ele arranca dos nossos bolsos e do nosso organismo todo mundo a cada segundo o Estado tira dinheiro da nossa arranca dinheiro da nossa alma para não investir em educação para não formar bem os professores e os professores se formam a si mesmo e se transformam em guerreiros se transformam em soldados muito mas muito corajosos para transformar e essa transformação ela acaba ela se torna perigosa porque ela desmonta essa ganância ela desmonta esse autoritarismo ela desmonta essa predominância branca europeia arrogante então caros caros professores desta dessa honrosa roda de conversa caros caros participantes dessa dessa desse encontro o livro formação parcelada de professores é o início de uma reflexão e de de uma verificação mesmo de uma de uma comprovação de que desde a colônia quando os professores eram escolhidos entre entre aqueles que não serviam para nada e que não não serviam para o combate era escolhido lá entre os soldados lá e aí estou falando de uma pré-história antes de começar a formação de professores nas escolas normais então assim até antes do livro né então é que os professores são são formados dessa maneira então nós não podemos aceitar isso nós temos que mudar nós temos que começar essa reflexão e mudar a formação de professores nesse país porque a formação de professores só ela é a partir dela é que vão é que vai fluir o restante é pela boa formação de professores que nós vamos preservar o meio ambiente é pela boa formação de professores que nós vamos formar pessoas que respeitem a diversidade cultural a diversidade religiosa a diversidade histórica toda a diversidade política então esse livro é uma voz é uma voz para que nós não parcelemos a formação desses professores e que nós tenhamos a coragem de enfrentar principalmente o país no momento que está o país está vivendo um momento de que todos devem sair de suas casas sair de seus esconderijos sair de seus casulos e começar a exigir que nós tenhamos um país democrático que nós tenhamos uma educação com investimento que nós tenhamos professores remunerados professores que possam viver do seu trabalho porque professor ele trabalha 24 horas só não vou dizer que ele trabalha 24 horas que a gente dorme mas quando a gente não está dormindo a gente está ensinando então nós trabalhamos o tempo inteiro então professor a medida do trabalho do professor não é tão simples assim portanto não é uma viagem fácil é uma viagem que exige de nós compromisso que exige de nós leitura que exige de nós participação que exige de nós exigir daqueles que são os responsáveis pela gestão que são responsáveis pelos recursos e que são responsáveis por manter a educação com os nossos próprios recursos com os recursos de todos então é com esse discurso Rebeca já que você me pediu para discursar é com esse discurso com essa mensagem que eu finalizo e agradeço a todos com um grande abraço com uma satisfação imensa e que e vamos para frente vamos para frente aqui é daquilo para frente a gente é o doutorado são outras publicações e nós vamos e aí é é vocês leiam esse livro todo adquiram esse livro ele está aí nessas lojas virtuais aí tem esse livro nas lojas virtuais aí espalhado pela internet pelo mundo todo né e nós estamos aqui na UEG na luta da UEG com esse propósito de continuarmos nesta luta acreditando que a formação dos professores é a base da formação de uma sociedade da formação de um país da formação de um mundo de um planeta que possa viver para sempre e não ser ameaçado pela arrogância daqueles que tem dificuldade de formar os professores e de também se formar através da formação dos professores neste país muito obrigado e um grande abraço a todos e eu devolvo para a Rebeca para que ela possa finalizar a dele não sei o que para o protocolo só para dizer que seu orientador está aí fazendo uma mensagem linda para ti muito obrigado ao professor Pedro Demo é uma honra muito é uma honra sem sem limite olha quem diria quem diria o professor Pedro Demo aqui presente conosco muito obrigado professor Pedro Demo gente o professor Pedro Demo é um dos maiores escritores um dos maiores teóricos da educação neste país está aqui conosco no nordeste goiano discutindo formação de professores isso é uma honra muito grande então professor Pedro Demo esses esses jovens professores que estão aqui são todos eles parte dessa nossa luta viu da sua luta dos seus livros dos seus artigos das suas das suas das suas palestras pelo mundo muito obrigado um grande abraço muito obrigado a todos muito obrigado professor Adelino obrigada professor Marconi Luiz Marlos professora Luciana professor Donizete Rony Valto Manoel Aragão e todos aqueles que nos acompanharam ou nos acompanharão ainda por meio desta live eu gostaria de finalizar só fazendo uma reflexão sobre esta esta capa emblemática que assim como esta flor resistiu nesse chão duro sem nenhuma condição de florescer são os nossos professores que no chão árido continuam a resistir então muito obrigada professor Adelino pela oportunidade e por conceder a possibilidade de conhecermos este trabalho sucesso a todos tchau tchau até a próxima gente Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto